Chelle News, tudo limpo Agora, como é que eles vêm e querem estragar? Levem muito tempo para concretizar E te levar pro altar Sofri político, me disseram que sofreu e que estivas pra mim Que jamais tu me dareis o sim Mas pelo visto Deus ouviu minhas orações Muitos não acreditaram quando viram nossas fotos e Todos querem saber Querem saber as contas Querem saber as contas Querem saber as contas E se morriero fez disso, o que eu te conquistei Querem saber as contas Querem saber as contas Querem saber as contas E se morriero fez disso, o que eu te conquistei Dizem com dinheiro feito isso que eu te conquistei Amor Sou feliz por te ter como minha mulher Conversava com Deus que queria você Agora que te tenho eu não quero te perder Nem te larga Quero ser teu amigo se os planos de errar e comigo contas E se insistir eu vou querer te incomodar Quero que não me escondas Nós estamos entre de problema, não é junto nem tudo se resolve Nem que o universo todo teve contra o nosso amor Nós estaremos contra Todos querem saber Querem saber as coisas Querem saber as coisas Querem saber as coisas Querem saber as coisas Seis em com dinheiro feito isso que eu te conquistei Seis em com dinheiro feito isso que eu te conquistei Amor Chele News Tudo limpo Enzo no beat Querem saber as coisas